Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú 2.0 O fim do Itaú 2.0 Pois é, o Itaú acabou com seus cartões 2.0 e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera do canal Cartões de Crédito Alta Renda, o meu nome é Mayron e eu estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira pois através dessas dicas eu consegui vários cartões dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento Obrigado pelas dicas Leandro, sucesso e um forte abraço Quem de vocês nunca viram um cartão 2.0 do Itaú? Quem não lembra deste lançamento do Itaú 2.0? E aí na propaganda em 2015, 2016 Luciano Huck aí junto com o Itaú lançam o cartão 2.0 para poder distanciar dos demais cartões e mostrar que o cartão 2.0 os juros naquela época eram menor e hoje em 2020 o Itaú acaba com o cartão 2.0 todos os seus cartões passam a ser 1.0 o que vem de diferente depois disso Vamos à nota da imprensa do Itaú Unibanco O Itaú Unibanco tomou a decisão de descontinuar a versão 2.0 de seus cartões de crédito que será substituída pela versão convencional em 1.0 de novembro de 2020 A partir desta data todos os cartões do banco passarão a operar com a mesma dinâmica de juros quando o pagamento da fatura for realizado em valor menor do que o total os juros incidirão apenas sobre o saldo em aberto sem que haja cobrança deles sobre compras novas A intenção é simplificar a dinâmica de cobrança de juros para todo o portfólio do Itaú e controle de gastos feito pelo cliente Comunicação Corporativa e Relações Públicas Itaú Unibanco Bem, o cartão 2.0 ele tinha um destaque referente aos juros que eram cobrados dos seus clientes diferente da versão 1.0 que era maior Com isso, todos os cartões que eram 2.0 1.0 passam a ser iguais O 2.0 não terá mais a partir dessa data e sim, todos terão a mesma dinâmica dos cartões do Itaú Lembrando que é a partir do 1 de novembro a partir de que passará a não existir mais esses cartões com a versão 2.0 conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo a nota oficial da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco No entanto você não precisa se preocupar é correr para mudar o cartão porque ele vai continuar valendo da mesma forma o plástico 2.0 continua valendo até a data do vencimento e quando estiver vencendo o cartão eles vão emitir para você um outro sem essa versão estampada 2.0 tá ok? pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos membros do canal todos os membros o membro iniciante o pleno alta renda eu amo alta renda e sou o Black Card Luxo aqui no nosso canal você pode virar membro também é só clicar neste botãozinho azul que eu estou mostrando aqui na tela do vídeo você clica aí você vai ser transportado aí para o grupo o clubinho e você escolhe qual categoria que você quer e eu vou te mandar sempre um abraço viu? aqui para o nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo vídeo e e e e e e e e e é e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri